Fala, Dropshippers! Você sabia que apresentar o valor do seu produto parcelado aumenta consideravelmente a sua taxa de conversão? E isso porque, por exemplo, 10 vezes de 45 é um valor muito mais acessível do que 450 reais. Além de passar muito mais credibilidade ao seu cliente. E isso é possível com o aplicativo Parcelamento Installments. E você tem uma semana inteira de teste gratuitamente, ou seja, não tem motivos para você não testar. E o link está aqui na descrição. Público aberto é bom até para quem tem pouco orçamento? Cara, o público aberto é uma das estratégias que você utiliza na hora de anunciar o seu produto. Para você definir o seu público. O grupo tem estratégias que a gente utiliza, tem todo esse passo a passo para você seguir. Mas sim, eu gosto muito do público aberto se você saber usar ele da forma certa. Se você saber usar o público aberto ao seu favor. Saber usar ele da forma ideal. Isso é uma estratégia pessoal minha que a gente consegue compartilhar ela. Porque eu demorei meses para chegar. Muitos milhões faturados. Foi muita conta bloqueada. Foi muito prejuízo até chegar nisso aqui. Então, eu não compartilhei isso nunca, cara. Acho que a única pessoa que eu já compartilhei isso foi para o meu irmão. Mas, utilize o público aberto sim, tá? Não tem muitos segredos, velho. Tem os ajustes especiais, alguns detalhes. Mas o público aberto em si, na minha opinião, ele já é melhor do que qualquer outro público dentro do Facebook. Se eu for bloqueado, eu perco o meu lucro? Não, 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 Mayra. Se você for bloqueada no Facebook, você só não vai conseguir usar aquele perfil mais para você anunciar. Por isso que existe a famosa contingência, que é você se preparar para os bloqueios do Facebook. Contingência é muito importante na operação e tem todo o passo a passo para vocês na Mentoria do Futuro. Tem três formas de contingência diferentes para você fazer. Mas não, você não perde seu lucro. Você só não consegue anunciar mais com aquele perfil. Você precisa de utilizar um outro perfil para você conseguir anunciar seus produtos no Facebook. Você precisa de utilizar um outro perfil para você conseguir anunciar seus produtos no Facebook.